A Fundação Universidade do Amazonas, UFAM, divulgou dois editais de concursos público, o qual tem por objetivo contratar 79 profissionais na função de técnico administrativo. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados em única etapa, composta à prova objetiva, prevista para ocorrer no dia 1º de outubro de 2023. Essa avaliação será composta por 45 questões, com perguntas nas áreas de língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos ao cargo.